Olá, eu já estou aqui na rua Freire de Andrade, na Assunção, em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quinto Andar o condomínio aqui é novo, o apartamento foi entregue recentemente aqui nós estamos na sala, ao fundo ali a porta de entrada o apartamento recebe uma ótima iluminação natural tem a varanda gourmet, já com a churrasqueira e pia esta é a vista ali a gente consegue ver a rua aqui entramos no primeiro quarto a vista é bem livre de frente ao segundo quarto tem a mesma vista da varanda entre eles, o banheiro voltando aqui para a sala, ela tem uma boa abertura para a cozinha e ali ao lado, a área de serviço espero que tenham gostado se quiserem visitar o agendamento online diretamente no site do Quinto Andar muito obrigada e aí e aí